Por favor, não tente comparar Melhor lugar pra estar, que aqui não há Lugar de vida plena, comunhão Aqui não há espaço pra aflição Amores você teve por aí Experiências trágicas eu vi Mas esse é alguém que eu vou te apresentar Te amou a ponto de não desistir Pra te ver sorrir, ele chorou Deixou contigo o consulador Pra que você pudesse então clamar E ele te abraça em meio a dor O amor de Deus é maior que Tudo neste mundo, eu disse tudo Tudo, tudo O amor de Deus é maior que Tudo neste mundo, eu disse tudo Tudo, tudo, tudo Por favor, não tente comparar Melhor lugar pra estar, que aqui não há Lugar de vida plena, comunhão Aqui não há espaço pra aflição Amores você teve por aí Experiências trágicas eu vi Mas esse é alguém que eu vou te apresentar Te amou a ponto de não desistir Pra te ver sorrir, ele chorou Deixou contigo o consulador Pra que você pudesse então clamar E ele te abraçar E ele te abraçar em meio a dor O amor de Deus é maior que Tudo neste mundo, eu disse tudo Tudo, tudo O amor de Deus é maior que Tudo neste mundo, eu disse tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo O amor de Deus Tudo neste mundo, eu disse tudo Tudo, tudo, tudo Tudo nesse mundo, eu disse tudo Tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Amém